Música O deputado Lúdio Cabral apresentou um projeto de lei para regulamentar a administração do BRT, o ônibus de transporte rápido em Cuiabá e Vazia Grande. Foi durante a sessão plenária realizada na manhã do dia 3 de julho. A Assembleia precisa usar das ferramentas e da força da lei para tratar deste tema. E eu estou, portanto, apresentando hoje um projeto de lei para determinar a obrigatoriedade da licitação por meio de concorrência pública da concessão da operação do BRT na região metropolitana de Cuiabá e Vazia Grande. Para que fique na lei já a obrigatoriedade da licitação. Para que não parem dúvidas. Para que não haja risco de o BRT se converter em balcão de negócios. Porque é um interesse público que tem que estar em primeiro lugar. A troca do modal de transporte do VLT para o BRT foi anunciada no final de 2020. As obras tiveram início em 2022. Além do processo licitatório, o projeto do deputado Lúdio Cabral também trata do valor da passagem. O parlamentar quer manter o valor fixo pelo período de cinco anos. Para isso, o governo do estado deveria subsidiar a tarifa com o valor da venda dos vagões do VLT. Além da obrigatoriedade da licitação, eu estou propondo na lei que a tarifa do BRT seja de no máximo um real durante no mínimo cinco anos. E que o processo de licitação respeite esse parâmetro, esse critério. Tarifa um real por no mínimo cinco anos. Na mesma sessão, o parlamentar apresentou um requerimento para que a proposta tramitasse em regime de urgência urgentíssima. O que aceleraria a votação, mas não obteve o apoio da maioria. Com isso, o projeto deve cumprir todos os prazos regimentais previstos na Casa de Leis.